Olá, tudo bem? Então aqui estou novamente de Washington DC, do meu estúdio, para participar do show Belly Samba organizado pela nossa querida Jami Saeed, meu nome é Emily Gonzaga, professora de dança oriental aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou brincar um pouquinho de pagode que tem a ver com o nosso querido samba em homenagem ao nosso carnaval de 2022 então eu peço que todos se cuidem, um grande beijo e espero que gostem da minha pequena homenagem aqui até mais, tchau, tchau é tão maneiro, é bom demais! não tem como duvidar não tem como duvidar Quem prova serão É tão malilho, é muito ruim Não tem como duvidar Meu bebê, meu bebê Quem prova serão E o senhor Não tem como duvidar Mas Quem prova serão Mas Não tem como duvidar Mas Quem prova serão Eu não tenho culpa Tipo um becetinho Com o meu dozinho Foco pra quebrar Vem na minha vida Vem no meu jeitinho Só te fazer, só te falar Eu não tenho culpa Tipo um becetinho Com o meu dozinho Foco pra quebrar Vem no meu jeitinho Só te fazer, só te falar Vem no meu jeitinho Vem no meu jeitinho Eu não tenho culpa Vem no meu jeitinho Eu não tenho culpa Não tem como duvidar Me devem Me devem Me devem Quem prova serão Eu não tenho culpa 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 Mas Quem prova serão Mas Não tem como duvidar Mas E não passa